Para, para, vai gerar. Mano, se gerar, não morre, véi. Ah, morremos, véi. André, se conga, véi. Para aí, véi. Mano, a minha câmera é muito boa. Primeira pessoa do André dirigindo. Ele é moleque neutro, rodando o volante. Olha, olha. Ô, André, André, se quebrar aqui, não tá fudido, mano. Ó, mano, eu vou chorar, cara. Eu vou chorar. Eu vou dar o piloto de cima, eu vou mandar pra vocês verem.